As Olimpíadas Rio 2016 foram um dos temas do programa Bom Dia Ministro Hoje. O ministro do Turismo, Henrique Alves, falou sobre as oportunidades para o setor e também o que precisa ser feito para que o turista seja bem atendido. O ministro Henrique Alves explicou que as Olimpíadas de 2016, que serão disputadas no Rio de Janeiro, vão criar oportunidades para o setor de turismo gerar emprego e renda, além de divulgar o Brasil. O turismo tem tudo para crescer, por uma razão muito simples. É a atividade, dentre todas, econômica do país, que gera o emprego e a renda de maneira mais rápida e com menor custo-benefício. Além disso, a imensa capilaridade que tem o turismo por todos os cantos e recantos desse país. Ele emprega todos os segmentos da cadeia social. É o balconista, é a camareira, é o garçom, é o dono de botequim, é o proprietário de uma média pousada, até dos grandes hotéis. Toda essa escala social é atingida pelo turismo. O ministro do Turismo informou também que a segurança e a qualificação profissional são áreas importantes para que as Olimpíadas do Rio sejam bem-sucedidas. Volto a destacar duas preocupações básicas. A segurança pública, que tem que haver com o Ovo na Copa do Mundo, um cuidado muito especial, porque é o primeiro item na observação turística, quem vai escolher o seu destino, é a questão da segurança, sobretudo com o noticiário, que o mundo todo cobre todos os dias. E a questão da qualificação da mão de obra. Nós, na Copa do Mundo, demos essa qualificação pelo Pronatec a mais de 100 mil brasileiros. Nós queremos ampliar, e muito agora, para as Olimpíadas, para que a pessoa que vem aqui se sinta bem atendida. O ministro Henrique Alves informou ainda que vai reunir em 26 de agosto, aqui em Brasília, governadores, secretários estaduais de turismo, e além de autoridades e agentes privados para conhecer o projeto olímpico para 2016. O objetivo é mostrar os investimentos e as obras executadas para as Olimpíadas. . . . . .